Olá, aqui a gente vai mostrar agora essa opção de bolsa de quadro, para você colocar na bike para levar ferramentas e facilitar a sua vida. Legenda Adriana Zanotto Bom, a bolsa de quadro funciona como opção para quem quer levar umas coisas de acesso rápido ou quer deixar uma coisa no abstrato, porque sempre está esquecendo que é, às vezes, o meu caso. Então eu uso essa bolsa aqui para levar todas as ferramentas que eu preciso e ela ainda tem espaço para levar carteira, às vezes até trava, em pedais pequenos. Então eu simplesmente deixo ela na bicicleta e ela funciona bem. E essa bolsa de quadro aqui também funciona como opção para quem não quer levar muita coisa no guidão ou não tem uma bolsa de guidão muito grande ou não quer levar muito peso ali na frente. Então você consegue colocar muita coisa aqui dentro. Para mostrar para vocês, são três bolsas. Você tem duas de quadro aqui, que é uma de quadro traseiro e a outra é para a parte dianteira do quadro. Isso porque, dependendo de como for o seu quadro, se você tiver caramaiola para cá, você usa a traseira. Se até amanhã ela for aqui no pano do panote, você usa a frontal. Essas duas aqui têm a mesma capacidade, só tem os formatos diferentes. E para mostrar para vocês que dá para levar muita coisa, eu vou tirar a linha aqui. São duas coisas. Primeiro, o que dá para colocar? Tem pastilha de freio, tem a bomba de água aí dentro. Estou levando ainda dois, estava testando, mas está aqui dois lubrificantes. A chave, mais um, que eu até esqueci aí dentro, que é um líquido de corrente de nove velocidades. Agora eu passei a usar o de dez, coloquei o de dez, esqueci até de tirar o de nove. E ainda as chaves. Fora chaves e reparo da câmera de água. Que eu largo aí justamente para poder esquecer. A vantagem de ter isso daqui, você vê que está tudo isso aqui dentro. Ainda consigo colocar aí na carteira, uma trava e chave aqui quando sai no dia a dia. O fato de poder colocar bastante coisa aí dentro, é que ela é estruturada. Essa parte aqui tem um plástico aqui dentro, duro. Você consegue levar muita coisa com segurança. Porque ela não vai ceder e a costura não cede tão rápido. Eu tenho uma forja aí desde 2008 da Dorte. E isso aqui me dá segurança para dizer que dá para garantir tudo. As costuras aqui são com viés, para evitar ficar desfiando. E aqui dentro dá para você ver que tem essa base mais dura. Ainda tem mais uma chave Allen, focoz e uma chave de raio. Então essa é a vantagem, tanto dessa quanto dessa outra aqui. Essa da frontal, ela abre só por cima. Não dá para abrir isso aqui. Mas também aqui em cima, basicamente só abre aqui. Porque enche tanto de coisa que é melhor só puxar por cima. E ainda nisso tem essa outra que agora tem também, que é o que chamam de energy bag. Que é de cima ali do quadro, para você levar com as barras cereais e tudo mais. Essa mesmo sendo para barras cereais, tem aquela lateral dela, é durinha. O zíper vem com um sisteminha para puxar, que ajuda a abrir o zíper. E essa daqui, no sistema de fixação, ela tem esse vai e vem aqui. Isso aqui ajuda a dar uma atração, ajuda a apertar para valer. Isso fixa para valer no quadro. Com isso, com as laterais mais duras aqui, ela fica durinha ali. Então, até para colocar carteira, até uma câmera fotográfica pequena. O seu próprio celular, dá para você levar aqui, bem legal. Ela aguenta um pouquinho de chuva, mas não é estante. E essa daqui, além disso, tem essa lateral aqui, dá para colocar moeda. Para a moeda não ficar batendo lá dentro e ficar fácil para pegar. Tem o zíper do lado. Então, essas são as três opções de bolsa de quadro que tem da Deuter. A qualidade do Deuter é realmente diferente. Como eu falei, já tem uma foto desde 2008 que ainda continua e uso. Vai no mercado, vai no correio todo dia. Então, é isso. Essa bolsa da Deuter. Essa minha aqui, como vocês veem, já está mais usada um pouquinho. E aí, dá para colocar toda essa tralha aqui dentro e basicamente esquecer. E aí, se você tiver algum problema, está tudo aqui. Dá para vocês verem que cabe tudo isso. Ainda a bomba, só que você vai colocar a bomba primeiro, mas mesmo assim, ainda cabe, ainda sobra um espaço aqui em cima. Então, é isso. Essa é a traseira. Aí, essa daqui, ela é mais comprida para a dianteira ali, mas tem basicamente o mesmo volume que essa outra dele. Tá bom? É isso aí. E aí, essa daqui, ela é mais comprida.